Pensa num bicho dengoso, olha. Hein, Rajadão? O sinal da briga já tá sumindo, ainda bem. Gosta de um cafuné, né? Chega, fecha o olho, gente, olha. Chega, fecha o olho, olha. Que moleza. Que vida boa. Titio já deu franguinho pra ele hoje. Franguinho cozido na água, sem tempero. Gosta, né? Amém. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Os gatos, viu? Quando eles fazem esse tipo de coisa, se você falar, ai, 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 por incrível que pareça, pessoal, eles param. Viu? Porque, na verdade, é uma brincadeira deles, né? Eles não estão querendo machucar ninguém. Então, quando você fala, ai, 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 ele para, 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 para. Porque o amor deles, por nós, é maior, viu? Não é, agendão do tio? Ah, como gosta de cafoné. E aí, eu, 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 eu,